E a Ana Sukulova é a última a se apresentar, as paralelas assimétricas. Vamos ver a apresentação da Sukulova, se ela vai ser consistente, porque ela já errou muita paralela. Agora vamos ver se ela consegue completar sua prova até o fim. Está indo muito bem até agora. Ali um erro na postura do corpo, ela consertou e fez a largada e retomada bem. Passou para a barra baixa bem também. O voo para a barra alta. Está conseguindo completar a séria Sukulova toda. E aí a saída duplo mortal. Tchau. Obrigado.